Bicho, Akinator, certo? Cada um vai ter que jogar uma vez aqui em Akinator, bicho. Tô esperando, bicho. Tô pensando em uma pessoa. E agora, por Deus do meu Deus. Sim, mas como é? Peraí, calma, calma. Vamos lá. Você tem que pensar em uma pessoa, certo? Tá. E ele vai fazer perguntas pra você responder sobre essa pessoa. E ele vai tentar adivinhar, entendeu? Tá. Tamo junto, irmão. Então, eu tenho que pensar nessa pessoa. Eu não posso falar que ela... Não, se você falar, é tipo... Quem não pode saber é ele. A gente pode, tá ligado? Pensei uma pessoa aleatória aqui. É muito famoso, mas é aleatório. Neymar. Vai, Neymar. Tu gostou de bater, né, Neymar? A mulher? Não, não é mulher. Tô pensando em já ser Neymar mesmo. Youtuber? Não. É real? É real. É Arthur, né, Felipe? Ninguém espera, não. Nasceu no Brasil? Não. Aí também, né? É famoso pelo futebol? Não. Vive da música? Não. Foi tomando teu futebol. Não é foda? É um ator? É. É Kepler! Caralho, eu sei quem é já, pô. Anda. Não, anda. Participa de uma série? Não é o Tom Ellis. Ah, não é o Tom Ellis, pô? Ai, é foda, cara. Não, não participa. Não participa. Pelo menos. Peraí, ah. É um super-herói? Não. Porra, caralho, agora me fudeu, mas... Não, não é, não é. Cabelos escuros? Tem. Pô, eu tô tentando adivinhar também. O seu personagem tem mais de 40 anos? Já, ele pode, tem limite de pergunta? Mas eu acho que ele tem quatro chances, então ele tem 40 perguntas, eu acho. É, tem, tem mais de 40 anos. Pô, mais de 40 anos. Luta com armas de fogo? Pô, luta. Caralho. Eu tô curioso, bicho. Rambo 4 fez parte? Não. Porra, velho. Porra. Porra, caralho. A pessoa já sabe por onde ele tá indo. A tua missa impulsinha? Não. Ele também tá, olha aqui. Nick aqui no banheiro, mora no banheiro. Já foi pra Tom Cruise. Já foi, você vai testar lá. Já foi governador, caralho. Adam Schwarzenegger. Ele vai tentar todos, pô. Vai tentar todos. Negro? Não. Racista. Vai, todo mundo se fupir. Tem cachorro de estimação? Sim. Ah, vai tomar no acordo também, né? Se eu largar o freio, aparece no título de um filme? Sim. Ele já entendeu qual é, caralho. Que filho da puta! Ele vai falando no celular. Está sendo caçado? Sim. Não, agora eu quero entender, pô, quem é. Antes dele acertar. Caralho, mano, isso é parada. Louca, porra. Mano, calma. Sim, sim, sim. Sim. Quem é, Felipe? Sei não. É perigoso? É, sim. É uma pessoa real isso. John Wick? É, é ele. Caralho, ei. Caralho, o cara é crack, né, pô? Mano. Quando ele falou do cachorro, eu falei, cara, é filha de uma... Ei! É, caralho, o pior que é mesmo, pô, cachorro, né, pô? Já assistiu o John Wick? Já. Na verdade, na verdade, na verdade, era o Keanu Reeves, o personagem, tá ligado? Tipo, não era o John Wick. Mas aí, quando ele foi pra esse lado, aí eu resolvi, entendeu? Deixa. Tá, já pensei. Já pensou? Como é isso? Vamos não saber nem por dentro. Talvez Felipe, se ele se lembrar. Já vi que é coisa de anime. É, coisa de doente, mental. Não, anime não. Felipe é mais de anime, é de jogo. Cara, é de jogo. É um personagem. É uma mulher? Não. Na verdade, não sei. Não, aí é foda. É assim? Ai? Corrigir, mais tem como corrigir. Não sei. Vamos lá. É um ser humano? Não. Já tem, acho que é a chance aí. Vai, vai, vai. Esse aí eu já nem sei mais quem é. Relacionado ao terror? Não. Tem forma de um animal? Não. Dois olhos? Não. Mas o controle do cu não, tá? É vendido? Ah, para. Vendido? Como assim? Não entendi também. Pode, não entendi. Eu falo. Eu falo assim, comercializado. Seu personagem é comercializado. É. Não. Bastante conhecido? Provavelmente não. Pernas? Tem pernas? Não. Ele ainda está achando que não é humano. Existe na vida real? Não. E se o cara mentir? Se o cara mentir? Aí ele... Vai, todo mundo se fulpir. Tem uma vez, pô. Mano, se você só responde sim, se você só fica respondendo sim, aí ele fala, um idiota que só responde sim, tá ligado? Seu personagem faz vídeos de Carlton Strike? Não. Aí? Isso aí foi muito específico, né? Não, acho que foi para tirar uma boa. Usar vestido rosa. Não. É um monstro? Sim. Esse tem que eu nem entendo, porque eu realmente não... É, deve ser de jogo, eu também não... Pode voar, pode voar ou não? Provavelmente sim. É um boss? É um chefão? Já sei. Não. Não? Não, ele não é um boss não. Tá, me comprou mais o personagem. É verde? Sim. Aí... Mas já ficou feliz esse franá, pulou o dedinho aqui proctologista dele. Personagem muda constantemente na cor do cabelo? Não. Faz parte da comunidade LGBT? Que? Não, também. Não. Esse aqui é Arthur, ele, pô. Faz parte do Roblox? Não. Roblox? Já foi... É, foi muito pra frente nos anos. Dragon é esse aqui? Não. Então não. Quem é? Dragon, Blox. Não, peraí, acho que é a primeira chance. É a primeira chance, é. Não é esse, então. Não. Cara, esse... Quem é esse, velho, juro. Se Nick ganhar isso aqui, eu vou ficar pistola, tá? Você é personagem relacionado à planta? Não. Você é o personagem e vocês estudaram juntos? É porra, cara. Não, ele já tá endoidando. Pertence ao The Elder Scrolls? Sim. Aí, meu amigo. Ih, se fudeu agora. Tem tentáculos? Acertou. Sim. Caralho, mentira. Poder telepático? Sim. Que pariu. Eu sei que é. Acertou? Acertou. Acertou. Mano, você deu o que é isso, pô. Por que você viu Skyrim, né, pô, esse cara? Ele vai eliminando qualquer possibilidade de outras respostas, até chegar em algum... Não, pô, mas é imoral, pô. Porque, pô, ele poderia ter perguntado muita coisa, cara. Vou tentar o meu primeiro. Vocês vão tentar adivinhar, certo? Certo. Mas eu tenho que falar em alto bom tom. O editor vai colocar aí quem é. Vai, o bicho acerta em menos de 10. É, isso aí. Se ele acertar em menos de 10, esse cara é pica, tá? Vamos lá. Bruno tem pico neurônico, a pessoa aí, ó. Que é isso, pô. Seu personagem é uma mulher? Não. Seu personagem é um youtuber? Caralho, pô. Que filha da puta, pô. O cara meteu o Felipe Neto, pô. Caralho, seu personagem é famoso por causa dos jogos? O Bruno mudou. O Bruno já vai roubar, porque ele é falta. O cara vai de craft. Muda o personagem. Não, pô. Tá correto, cara aí. Seu personagem é verde? Não. Faz parte do Free Fire? Não. Boa, Bruno. Menos de 16 anos? Não. É isso. Joga Roblox? Não. Seu personagem tem voz de robô? Não. Colocou o quê? É algum canal de basquete. Que é isso, pô. Seu personagem usa barba ou bigode? Mano. Pense que todo mundo do mundo, todos os homens maiores de 18 anos, tem uma barbinha. É, então vai. Provavelmente sim, vai. Possui barba? Não é isso. Provavelmente sim. Mentira! Faz vídeos de futebol? Não. Caralhinha, meteu o Freddy desimpedido. É, foda, pô. Participou de campeonatos? Não. Seu personagem fala palavrão? Sim. Bastante. Mano, vocês ainda não mataram quem é, pô. Vocês conhecem, caralho. Eu conheço? Conheço. Todos os três conhecem, pô. É famoso, caralho. É Alanzoca? Alanzoca. Não, vocês vão ter que adivinhar. Personagem gosta de urso? Não. Tem mais de um milhão de inscritos? Não. Não? Errou. Errou, eu vou te vencer, filha da p***. Tá fudido, meu amigo. Teu agosta em dois agora. Não, vai, ele vai ter mais chances. Ah, ele tem quatro vezes, né? Mais dez, não? Seu personagem é fomboso desde a infância? Não. É tu, não é desgraçado? Caralho, é isso. Seu personagem é uma girafa? A carinha dele. É ele, pô. Não, é um elefante. É foda. Tem mais de um milhão de inscritos? Não. De novo? Não, não vai ser, ele não vai achar, porque ninguém colocou ele, cara. Como é que vai... E quem disse que sou eu, pô? Oxi, uma cara louca do caralho, pô. Por que ela caiu mesmo, pô? Seu personagem é escondido... Ele não vai ter você desse sim? Vamos lá, você tá achando que sou eu, então eu vou responder tudo baseado pra ver se sou eu. Seu personagem é careca? Não, continuem, continuem. Tem cabelo longo? Não. Faz vídeos de jogos? Sim. Usa chapéu? Janete? Coroa, boné? Panija, né? Seu personagem é gordo? Sim, sim. Sim, 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 sim. Eu me retiro. Eu me retiro, eu me retiro. Esse cara é meu hater, pô. É um filho de uma puta. Calma, irmão, não é assim. Vai tomar... Ele ficou até calma. Ele ficou até calma. Se colocar não é maluquice. Ei, Bruno, Arthur, ele é dupla personalidade. Ele acha que o Dom Papi é diferente do Bruno que a gente... Acho que o Dom Papi emagrece 30 quilos, né, bicho? Não, 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 mas sincero, vamos ser sinceros. Seu personagem é gordo, eu não considero. Sim. Considere shapeado. Não, mas... Considere shapeado. Não. Não, sim, sim. É de Portugal? Não. Não se sabe. Tem uma mãe malvada? E aí, pô? Tem, tem. Rapariga também. Ei! Bora aí, coloque. Mano, não. Jeito finíssimo. É isso, pô. Seu personagem é pai? Caralho. Nem pratica, meu amigo. Como é que vai? É streamer, não. E aí, pô? Tenta ser, quer ser. Tá buscando. Eita, pô. Ah, desistiu. E aí, pô? E aí, pô? Não, não. Não. Que vergonha do caralho, né, bicho? Mano, que ladrão, pô? Eu não tinha pensado nessa pessoa, não. Ah, que filha da puta, pô? Mano, mano. O vídeo acaba aqui. Eu entendo esse cara. Eu ganhei da Kineita, não sei vocês. Seu personagem é... É mina? Não. Seu personagem é brasileiro. É algum personagem de anime. Não, não, não. É algum personagem de anime. Não é, não é. Não é. É de série, inclusive. Ah, eu não conheço e Bruno conhece? Não sei. Eu não sei. E seu personagem existe na vida real? A vida real existe. Você já conhece, na verdade. Eu não sei se Arthur conhece. Não sei, não sei. Não, peraí. Provavelmente não. Provavelmente não. Tem cabelo? É só o Felipe que não tem. Peraí. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Seu personagem é um ser humano? Provavelmente sim. E aí, pô? Usa roupas? Provavelmente sim. Sim, não tem não, né, bicho? Não é foda. Nasceu em Pindamonhangaba. O quê? É o Jaininho, pô. Caralho. Mano, muito específico. Meu Deus, caralho. Caralho. Caralho, muito específico, pô. Não, não. É o Jaininho loucaço, pô. É uma pessoa? Ah, provavelmente sim. Sim e não, é impossível. Tem nariz? Tem. Não, provavelmente sim, provavelmente sim, na verdade. Caralho, meter um... O Homem da Meia-Noite? Lenda urbana? Ih, peraí, não sei quem... Não, é não, mas... O Homem da Meia-Noite não era um... Mano, que porra é o Homem da Meia-Noite? Até eu fiquei com Deus, pô. Vai. Personagem anda sobre duas pernas? Provavelmente sim. Ele tem a terceira, não é que é a Shibata, velho. Não, e bugou, tá? Ó aqui. É, bugou. Ah, não, voltou. Anda sobre duas pernas? Sim, né? Provavelmente sim. É um bom cantor? Provavelmente sim, provavelmente sim. Provavelmente sim. Não existe, é outro. Esse cara tá tentando burlar o cara com esses provavelmente aqui. Sim, 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 sim. Pô, tem poderes? Esse cara tá drogado. Tem uma boca? Provavelmente sim. Não, pô, não conhece, não conhece. Tem mais de cinco anos. Peguei o esquema, caralho! Bagulho fácil do caralho! Pode se mover, sim. Pode se mover, sim, sim. É de Sandman ou não? É conhecido por dar uma tabela? É, por isso que eu falei que eu não sei... É? Cara, o foda é que sim, mas... É, vai... Mas eu não assisti, pô. É egípcio? Não. Tem origens gregas? Sim. Ele já matou, matou. Filho famoso? Sim. Milionário? Não, né? Ele se quiser, se ele quiser. Não, mas não existe, pô. É ou não é, bicho? Sim, não, não sei. Ele fica olhando, pô. Ah, se o cara jogar no tigrinho e ganhar, talvez ele queira ser. Vai te fuder, pô. Ai, tigrinho! Está relacionado com o céu? Porque o bicho não tem forma, Bruno. É um... Mas está relacionado com o céu? Sim, sim. Com o céu de... Faz vídeos infantis? Meu Deus, não é YouTube, sua mula! É o Felipe Neto. Tem mais de 400 anos? Sim, sim. Matou, bicho. Com certeza. É cósmico? Sim. Urano? Não, mas foi por um 3. Não, não. É um neto dele. É do ramo de bebidas? É um beco. É um beco. Sim, sim. Transgêndero? Sim. Sim? Está afrodito, pô. Ele não, ele assim é uma forma que ele quer. Não é afrodito, não. É idoso? Porra, aí... Sou eu não, filha da puta. Sou eu não, filha da puta. É isso. É, provavelmente sim. Ele sempre acha que é uma pessoa, pô. Colocou a senhora gorda e perguntou se o Felipe é idoso, pô. Ah, para. Mano, esse cara é... Provavelmente sim, provavelmente sim. Não, é provavelmente sim. Tem ligação com máquinas? Não. Controla as sombras? Sim. Aí matou. Rei do inferno? Não. Ele foi pra Hades. Acho que é Hades. Poderes da escuridão? Sim. Ele pode controlar o que ele quiser. Érebo? Não. Mas ele tá chegando perto. Por que é Érebo? Você nem quer isso. Deus já morte no versão grega. Vamo lá. Já foi 3 já. Vamo ver se consegue ganhar o dele, né? Usando o katana? Não. Que aí? Arthur desistiu, pô. Desistiu, pô. Quem você acha que ele é? Caralho, o cara desistiu, pô. Desistiu, desistiu. Como é que se escreve? Oneiros. O-N-E- T-N-E-I-R-O-S. É o deus dos sonhos. Se encontrar, cavaleiros do Oneiro, pô. É isso. A gente tá na lista. Caralho. Compartilha. Não, detalhe, Arthur. Fala alguém do mainstream, aí o Felipe fala, Oneiros, deus da Grécia antiga. Mas não é o que popularizou foi a série. Mas eu queria o deus, não o personagem do Senna. Eu sou crático, gente. Tá bom, chega, gente. Música 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 Música